Música Foi desesperador, assim, o primeiro banho foi desesperador. A sensação que eu tinha é que eu tava com polvo na mão, porque aquele bebê lá era mole. Eu tinha medo de derrubar, eu apertava o braço dele, assim, de ficar roxo. Coloca o termômetro, tira o termômetro, coloca o cotovelo, coloca o pulso, a temperatura tá boa, a temperatura não tá. Quando a gente colocou o bebê na água, mas ele gritava que parecia que a gente tava matando ele. Eu simplesmente brigava com meu marido, não sabia o que fazer. E no dia seguinte, o que eu fiz? Chamei a sogra pra vir ajudar a dar banho, porque eu não tive coragem de dar o segundo banho no meu filho. E depois a gente foi pegando o jeito. Mas, gente, o primeiro banho foi horrível. Horrível, essa é a verdade. Já no segundo filho, a experiência foi completamente outra. Sem aquela preocupação de agarrar o bebê pra ele não escorregar dentro da água e morrer. Então foi uma coisa muito, muito mais tranquila. Eu acho que a principal diferença entre o banho do primeiro e do segundo filho é a segurança que a gente tem. Já sabe que o bebê pode parecer um polvo, mas não é um polvo. Às vezes ele tá gritando, não é porque a água tá fria ou porque a água tá quente demais. É simplesmente porque ele estranha a água. Eu acho que como a gente tá mais tranquila, mais relaxada, o bebê relaxa também. Um episódio, assim, de banho engraçado que eu lembro foi com o Léo, né? Eu tava dando banho nele e num determinado momento eu olhei pra carinha dele e eu percebi, assim, que ele tava ficando ver nele, que tava se apertando. Eu falei, não! Aí eu corri, peguei a toalha, coloquei embaixo do Léo, enfim, tirei ele da água. Consegui salvar a água, né? Mas vocês já imaginam o que ele fez. Então não vou esquecer do primeiro cocô no banho. Aqui eu quero falar não só de cuidados, mas de uma característica minha, pessoal, que é, eu sou uma pessoa muito prática. O que eu gostei dos produtos do Léo? Eu encontrei um produto que atende a questão da minha praticidade e também uma necessidade que a pele dos meus bebês tem. Com relação ao CAE, ele é carequinha, né? Até hoje, ele tem um ano e quase quatro meses e ele ainda é carequinha. Então eu me preocupo muito com o produto que eu uso na cabecinha dele. Então eu sou apaixonada pelo sabonete líquido da cabeça aos pés. Eu lavo o cabelo, lavo o corpo do produto. E ele também é um produto delicado, com uma pele delicada, com uma pele mais sensível. Então eu gosto porque, por exemplo, mesmo o Léo estando mais velho, ele tem uma pele muito sensível. Então ele fica com as dobrinhas mais irritadas, ele tem a pele mais seca. Então esse sabonete líquido da cabeça aos pés, eu acabo podendo usar com ele e não agride a pele. No pós-banho, eu também me preocupo em cuidar da pele deles. Por incrível que pareça, a pele do Léo, que é mais velho, é mais sensível que a pele do CAE até. Então eu me preocupo sempre em hidratar muito a pele dele no pós-banho. E ele mesmo reclama às vezes e fala Mamãe, você esqueceu de passar meu hidratante! Hoje você conheceu um pouquinho mais do meu jeito de ser mãe. Uma mãe bastante prática, mas extremamente cuidadosa. E você, já descobriu o seu jeito de ser mãe? Se você descobriu, confie no seu jeito. E se quiser conhecer outros jeitos de ser mãe, inscreva-se no canal Baby Dove. E como é na sua casa? Conte pra mim aqui nos comentários. Tchau! Tchau!